Alguém me perguntou por que Deus permite as heresias. Judas Iscariotes, por exemplo, parece uma pessoa totalmente improvável para ser um dos discípulos de Cristo. Nós descobrimos com o desenrolar da história que ele acabou por ser um ladrão, um traidor e um homem a quem a graça de Deus nunca tinha transformado, um homem que nunca foi regenerado. Isso é chocante, porque ele estava tão próximo ao Deus encarnado, junto a tantos outros que se tornaram os instrumentos de Deus para a revelação final de Deus sobre Cristo, sobre o próprio Deus, que são aqueles que escreveram o Novo Testamento. Mas Jesus não cometeu nenhum erro ao colocar Judas Iscariotes ali. Jesus não agiu em ignorância. Na verdade, a Bíblia diz claramente que Jesus não necessitava que alguém testificasse sobre qualquer homem que seja para ele, porque ele sabia o que havia no profundo do coração de cada homem, de cada ser humano. A Bíblia diz, e não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem, em João 2, 25. Então ele sabia o que estava no coração de Judas. Ele sabia que no tempo certo ele iria revelar-se um ladrão. Ele sabia que no tempo adequado Judas o trairia. Ele sabia, sendo Deus, que Judas jamais havia nascido de novo. O novo nascimento é a ação soberana de Deus. Jesus disse, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus, em João 1, 13. Então, não podemos ter nenhuma dúvida de que na escolha de Judas, como um dos doze, o Deus eterno, filho do homem, sabia o que e por que estava escolhendo ele. Então, como tudo que Cristo fez, isso foi feito deliberadamente e com sabedoria infinita. Quanto a isso, nós devemos pensar quanto isso nos ensina para a nossa vida e para olharmos para os nossos dias. Isso deve nos encher, por exemplo, como disse J.C. Riley, deve nos encher da percepção de que, por exemplo, os ministros do Evangelho, os pastores, não podem supor que simplesmente uma ordenação necessariamente transmite graça ou que, uma vez ordenado, o homem não deve mostrar em sua vida sempre e sempre os sinais de um homem que, de fato, foi regenerado. Pelo contrário. Isso mostra para nós que, não uma igreja, mas que um homem ordenado pelo próprio Cristo era um hipócrita miserável. Ninguém, então, está fora do laço. Todos nós, então, devemos nos manter humildes, não confiando em ordenações externas, mas focados naquilo que Pedro diz, fazer firme, demonstrar a realidade da nossa eleição. Ele diz, e vós também, pondo nisso mesmo toda a diligência, acrescentar a vossa fé à virtude, e à virtude o conhecimento, e o conhecimento o domínio próprio, o domínio próprio é a piedade, e a piedade o amor fraternal, ou seja, entre os irmãos, né, entre a igreja. E o amor fraternal, o amor por todos os homens, Porque se em vós houver e abundarem essas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, pois aquele em quem não há essas coisas é cego, nada havendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. E ele completa dizendo, portanto, irmãos, procurei cada vez mais, com zelo, fazer firme a vossa vocação em eleição, porque fazendo isso nunca jamais tropeçareis. Segundo a Pedro 1, de 5 a 10, não é? Fazer firme a eleição, é ter certeza de que realmente houve um novo nascimento, de que eu realmente fui chamado por Deus, escolhido por Deus. Só esses sinais dão essa firmeza, não é? É o que Pedro está dizendo. Então, Judas Iscariotes nos dá um terrível aviso, para os líderes, principalmente pastores, a não confiarmos em nossos dons, trabalho, qualquer serviço, qualquer sucesso, como prova e certeza da aceitação divina, ou da eleição divina, ou da regeneração. Que as marcas verdadeiras são indispensáveis. A santidade sem a qual ninguém verá o Senhor, um coração capturado pela glória de Cristo, enfim. Outra lição que nós devemos tirar aqui, é que nós podemos ficar chocados e achar estranho que entre os doze discípulos a quem Jesus chamou pessoalmente e enviou para pregar e chamar os pecadores ao arrependimento, incluísse um homem não convertido. Mas, então, não se espante se você achar muitos pregadores e pastores não convertidos nos púlpitos de hoje. Em meio à verdade como essa, Deus quer nos mostrar que nada disso é surpresa para Ele e nem pode frustrar o seu plano eterno e perfeito. E nem devia ser surpresa para nós. Judas Iscariotes não pôde. Ele acabou tendo um papel dramático no propósito de Deus. Sua maldade não frustrou Deus. Deus, apesar dos dias escuros e tristes que nós vivemos, quer nos ensinar que Cristo ainda é o chefe e o cabeça da sua igreja e que Ele ainda está governando sobre tudo e que tudo que acontece no tempo tem sido pré-ordenado por Deus. Então, Judas, em vez de frustrar o propósito de Deus, ele iria contribuir, iria fazer parte dramática do propósito de Deus. Então, tudo tem sido pré-ordenado por Deus. Como Paulo diz em Efésios 1,11, ele diz Nele digo em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Então, o poderoso são os desígnios de Deus. É por isso que Paulo diz, Só a profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Romanos 11,33. Então, Deus mostra claramente que mesmo o pecado humano e o intento maligno de Satanás e do coração humano, que é totalmente anti-Deus, não frustrarão e terão que cooperar com o seu propósito eterno. Assim, o determinado conselho de Deus estava envolvido não só na crucificação de Cristo, mas também em todos os eventos que levaram a ela, ponto a ponto, durante toda a história, incluindo a escolha de Judas como um discípulo, sua traição ao seu mestre, a crueldade da cruz romana, o papel de Herodes, de Pilatos, dos fariseus, dos sacerdotes, da multidão. Então, ainda que em todos esses eventos o pecado fosse inteiramente fruto do coração mal do homem natural e tivesse motivações completamente contrárias a Deus, ou seja, era orgulho, era inveja, enfim, as coisas que motivaram essas pessoas, ainda assim teriam que servir ao seu propósito. Então, Atos diz assim, A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e pré-ciência de Deus, prendestes, crucificastes e matastes pelas mãos de injustos. Atos 2, 23. Então, você vê que Cristo estava no pleno controle, como está hoje e por toda a eternidade passada e futura, no controle de todos esses eventos, não importa o quão vicioso ou diabólico, ou quão viciosa a oposição que ele tem encontrado aqui no mundo, enquanto andou por este mundo, nunca houve eventos que começassem fora da espiral do seu controle absoluto e soberano e do seu decreto. Então, o que acontece também nesse exato momento que nós estamos vivendo. e o que nós podemos dizer é que paz que isso traz ao coração regenerado. Deus reina, mesmo nos momentos mais escuros e que parecem de total fracasso, e mesmo no momento mais escuro de todos, que foi a crucificação de Jesus. E nesses momentos de escuridão e de perplexidade, como na cruz, esse evento mais cruel da história, em maldade humana, a maldade humana no seu ápice. Nós matamos, entre aspas, Deus. Então, por mais difícil que seja para nós reconhecermos o fato, tudo aconteceu para a glória de Deus. Então, salvando por graça, mostrando sua justiça, mostrando a maldade completa do coração humano, a Bíblia diz, a luz veio ao mundo e os homens amaram as trevas, mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais, João 3, 1. Então, mostrando sua ira contra todo o pecado, ali, mostrando que tudo está sobre o seu domínio completo, Deus agiu mesmo no momento mais escuro da história humana. Então, na escolha de Judas, nós podemos ver como o famoso puritano Matthew Henry diz que não precisamos ficar surpresos ou desanimados se em qualquer tempo os mais vis-homens surgirem no meio daqueles que deviam ser baluartes da verdade, que é o que a igreja devia ser. Então, em dias de apostasia e heresias como os nossos, como são os nossos dias, nós podemos estar certos de que nunca houve nem nunca haverá um momento em que o rei dos reis não estará no controle de todos os eventos. Então, Paulo foi inspirado a colocar por escrito um aviso para os crentes de Tessalônica, que, na verdade, é para todos nós, não é a palavra de Deus. Ele deixou esse aviso sobre determinados eventos na história nos quais a igreja deve esperar e não se surpreender quando os vê. Paulo diz, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia. E se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Segundo a Tessalonicenses 2, 3 e 4. Então, a apostasia, aqui, descrita, é gradual e de dentro da igreja para fora. É algo que tenta substituir Cristo, não é algo que diz que Cristo não existe, mas que tenta tomar o lugar, redefinindo quem Cristo é, redefinindo o que a igreja é. Então, as heresias e apostasia são coisas terríveis, com as quais nós temos que conviver em nossa geração e combatê-las como bons soldados de Cristo. Mas como no passado, Deus determina e nos coloca em dias assim deliberadamente, não é? E deliberadamente e com grande sabedoria, com profunda sabedoria. A questão é, nós amamos a verdade? A nossa geração, ela nos dá mil oportunidades, dentro da igreja visível e no mundo, na nossa cultura, para termos uma constatação se, de fato, nós amamos a verdade. Então, toda a corrupção da igreja, nos dias da reforma, forneceu contexto para uma exibição do poder da graça de Deus, ainda que as pessoas que estivessem vivendo naqueles dias a princípio não tivessem uma compreensão tão grande assim, eles tivessem uma compreensão limitada da providência de Deus em operação, não é? Eles talvez não vissem como aqueles dias eram importantes no que Deus estava fazendo. Então, perseguição, martírio, todos os contextos onde a graça se mostrou suprema, soberana e invencível, não é? estavam sendo controlados por Deus para isso. Então, o poder da graça nos anima na batalha pela verdade, na nossa geração. A Bíblia diz, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Judas 1, verso 3. Nós vivemos numa época de grande e longo período de declínio espiritual, secularização da igreja, mundanismo, os deuses da cultura sendo adorados na igreja, no lugar do Deus vivo, humanismo secular, psicologia secular, etc., sendo pregados no lugar do evangelho. A igreja, entre aspas, no lugar do Deus vivo, tem abraçado algo remodelado pelo humanismo. A Bíblia sendo rejeitada como totalmente suficiente para a alma, não é? A mente humana, suas estratégias, seu pragmatismo sendo pregado como se fosse evangelho, como eu disse, a psicologia secular. Então, nós temos muitos púlpitos traidores da verdade. em nossos dias. Você pode perguntar por que Deus está permitindo isso com uma pessoa que me perguntou por que Deus permitiu, então, as heresias assim. Por que o falso evangelho se expande? Por que ele, entre aspas, prospera? Por que o secularismo se tornou o evangelho, entre aspas, de grandes multidões que se dizem cristãs evangélicas? Deus quer que fique claro para você e para mim que toda situação, como em todo o tempo na história, não está fora de controle, do controle de Deus. Ele ainda reina, Ele ainda está trabalhando seus propósitos eternos para a sua glória e a manifestação de tudo o que Cristo é. Acho que um bom, uma boa visão disso é pensarmos, quando as águas do dilúvio destruíram tudo, quando a arca parecia completamente vulnerável e indefesa diante de tão grande torrente, alguém poderia pensar que tudo aquilo estava fora de controle. Mas Noé e a sua família estavam em segurança e salvos. Deus controlava toda aquela torrente poderosa. Ele não controlava só a arca para tudo dar certo, Ele controlava o dilúvio. Então, Deus não controla só aqueles que Ele salva, a igreja, para tudo dar certo. Ele controla toda a história. Como Ele não controlava só a arca, mas controlava o dilúvio. Então, assim, estão aqueles que, de fato, estão em Cristo, que são realmente regenerados, que são igreja, de fato. É verdade, hoje, como sempre foi, que tudo que nos assombra coopera para o propósito do Deus Todo-Poderoso, apesar de nos assombrar. Então, o Senhor se assentou, a Bíblia diz, sobre o dilúvio. O Senhor se assenta como rei perpetuamente. O Senhor dará força ao seu povo. O Senhor abençoará o seu povo com paz. É maravilhoso. Salmo 29, a partir do 10. Então, olhe para o dilúvio de mundanismo, heresia e apostasia que invadiu a igreja visível de nossos dias, como as águas cobriam o mundo de Noé. Como Noé, como Noé, os filhos de Deus têm motivos para confiar nele e adorá-lo por seu agir, por sua sabedoria com a qual ele governa sobretudo na igreja e no mundo. No caso de Noé, lá na arca e o dilúvio. Então, a situação atual, moral, espiritual, a situação da igreja visível, nós devemos falar como Isaías, que viveu também dias de apostasia e heresias como nós. Ele diz, Eis que Deus é a minha salvação. Nele confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico e se tornou a minha salvação. Isaías 12, verso 2. E por que Deus permite heresias? O apóstolo Paulo diz que todo esse dilúvio de erros deixa claro quem realmente são filhos de Deus e amam a verdade. Paulo diz assim, E até importa que haja heresias entre vós, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Ou seja, até importa, porque a heresia acaba mostrando quem realmente foi capturado pela verdade de Deus, pela beleza de Cristo e ama somente as Escrituras, que são a revelação final de Deus para nós. Então, nesse dilúvio de erros, heresias, tanto na igreja como esse dilúvio anti-Deus da nossa cultura, aquelas pessoas que Deus chamou, salvou, regenerou, não estão correndo perigo, tanto quanto Noé não estava correndo perigo dentro da arca. Ainda que tudo parecesse um pouco fora de controle, Deus estava controlando a vida deles dentro da arca, nós em seu filho e também o dilúvio. Tudo estava no controle de Deus para ter o fim que Ele mesmo decretou. Amém, queridos? Amém. Venha para mim, você vai reivindicar, e eu lhe darei descanso, eu lhe darei descanso, eu lhe darei descanso, venha para mim, você vai reivindicar, e eu lhe darei descanso, descanso, eu lhe darei descanso, eu lhe darei descanso, eu lhe darei descanso, porque meu trabalho é fácil, e meu emprego é luz, me levante, me levante, me levante, eu lhe darei descanso, eu lhe darei descanso, descanso, e eu lhe darei descanso, eu lhe darei descanso, eu lhe darei descanso. Amém.